Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osso e hoje eu trago para vocês mais um vídeo para fazer vocês refletirem e para passar um pouco do que eu acredito para vocês algo que eu acho de extrema importância e que todo mundo saiba e esse vídeo aqui não é para desmentir a sua crença ou para dizer que o que eu estou dizendo é a verdade incontestável mas é para te fazer pensar e só de você pensar o objetivo do vídeo já foi atingido, né? Eu não estou aqui para doutrinar ninguém estou aqui apenas para passar um pouco da minha visão Bom, hoje nós vamos falar então sobre transição planetária o que é a transição planetária? Antes de responder esta pergunta eu vou ler algumas citações de figuras religiosas e históricas importantes para mostrar como todos já haviam avisado sobre a transição planetária antes e vão ser pessoas de várias religiões, de vários credos e vocês vão entender do que eu estou falando lógico que eu vou explicar tudo depois, né? Bom, vou pegar aqui meu notebook então, meu computador e nós vamos aqui para a primeira citação Primeira citação é do profeta Zacarias Temos agora uma citação do profeta Nostradamus que provavelmente é o profeta mais famoso dos últimos tempos, né? Tipo, todo mundo estuda sobre Nostradamus Temos aqui uma citação do apóstolo João no Apocalipse E vi um novo céu e uma nova terra Porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram Temos também aqui uma frase de Maomé, do Alcorão O profeta Maomé Naquele dia enrolaremos o céu como se enrola um pergaminho E como iniciamos a primeira criação Iniciaremos a segunda Uma promessa que nos liga e que executaremos Temos aqui uma citação também de Emmanuel Que foi o mentor do Chico Xavier O maior médium, né? Do Brasil e que todo mundo conheceu Inclusive ele até ganhou aquela competição Do maior brasileiro de todos os tempos do SBT, né? Bom, então Emmanuel diz A luta está travada A civilização em crise Organizada para a guerra E vivendo para a guerra Há de cair inevitavelmente Mas o futuro nascerá dos seus escombros Para viver um novo ciclo da humanidade Temos também aqui uma citação de Ramatiz Que é um líder espiritual Um líder religioso Lá do Oriente Ele vem lá da Índia Então vamos pegar o lado oriental do mundo também As almas exiladas da terra Para um mundo inferior não evoluem Mas apenas reiniciam o aprendizado Afim de retificar os desvios Perigosos à sua própria felicidade E agora vamos falar sobre a citação Que eu acho que não tem contestação E que todo mundo pode verificar Se o que eu estou falando aqui é verdade Que é uma citação de Jesus Cristo É uma citação de Jesus No Evangelho de Mateus Mateus 13 De 40 a 43 O que se faz com o joio Que é arrancado e queimado no fogo Far-se-á no fim do mundo Ou seja, vai-se fazer no fim do mundo O Filho do Homem enviará os seus anjos E estes reunirão Todos os que são causa de escândalo e de queda E os lançarão na fornalha do fogo Lá haverá prantos e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol No reino do Pai Aquele que tiver ouvidos de ouvir Ouça Todas essas citações Se levadas ao pé da letra Realmente parecem absurdas Parece uma coisa que é impossível Porque a gente tem Mas na verdade é bem isso A gente tem que separar O que é o figurativo Ou seja, o que foi enfeitado O que foi colocado de linguagem a mais E extrair o significado disso Todas essas passagens falam da mesma coisa Elas falam de uma transição planetária Bom, antes de falar disso Eu preciso explicar para vocês Que nós somos seres imortais A morte não existe Eu vou deixar um vídeo na descrição Que explica direitinho sobre isso Essa minha visão que eu andei estudando Sobre a questão da imortalidade do espírito Ou da alma Como o Mário Pai As pessoas conhecem E se você não entender pela minha explicação rápida Pode dar uma olhada no link da descrição Bom, isso aqui que vocês estão vendo Esse rosto aqui Isso é o meu corpo físico A minha manifestação física Ou seja, é apenas um veículo que eu uso O verdadeiro eu O verdadeiro Guilherme Ele está aqui dentro Ele é um espírito Eu sou um espírito Assim como você é E todo mundo que você conhece é Na verdade Nós não morremos Nós desencarnamos Quer dizer, digamos que eu estou aqui E de repente eu tomo um tiro Acho bem impossível Porque está tudo selado Mas enfim Se eu tomasse um tiro Eu não teria morrido Eu teria deixado esse meu corpo E o meu espírito Se guia livremente Para os outros planos Ou seja, para o plano espiritual Nós estamos aqui na Terra Com uma espécie de escola Nós estamos aqui para aprender diversas coisas Então Não é preciso ter medo da morte Porque a morte de verdade não existe Na verdade Isso aqui é mais uma etapa Da nossa vida infinita Ok? Bom, eu expliquei isso E agora eu vou explicar sobre a transição planetária Nosso objetivo na vida Então É a evolução Correto? Nós evoluirmos Nós melhorarmos como pessoas E tivemos a vinda de Jesus Cristo No ano zero Do nosso calendário cristão Jesus Cristo Trouxe no seu evangelho Conceitos de amor Perdão Humildade Caridade Abnegação Benevolência E diversas outras palavras Que se aplicadas No nosso dia a dia Nós teríamos um mundo perfeito Nós viveríamos literalmente Um paraíso na Terra, né? Só que Como nós não aprendemos Agora as coisas vão ser um pouquinho diferentes Foi-nos dado um prazo De dois mil anos Tá? De vinte séculos Para nós conseguirmos interpretar E aplicar os ensinamentos de Jesus Muitas pessoas Que já não estão mais na Terra Já que são espíritos Já alcançaram esse nível E estão esperando lá no outro lado Que eu chamo de plano espiritual Tem gente que chama de submundo Tem gente que chama de céu Tem gente que chama de diversas outras coisas Mas enfim Essas pessoas já evoluíram bastante E estão esperando lá em espírito Lembra? O corpo você não leva Tá? E aqueles que não passaram Estão agora próximos de uma transição planetária Assim como as pessoas evoluem O planeta também evolui Então será feita uma limpeza Na humanidade Tá? Ali disse Que seriam dois terços Cairiam E realmente é a medida Que é apontada Pelos estudos espíritas Estudos esotéricos Que diz que Dois terços das pessoas Não vão estar preparadas Para uma nova era Você sabe aquela história Antiga dos hippies Da era de aquário? Então É disso que eu estou falando Mas não como uma era Para sexo Drogas E relaxar E não trabalhar É uma era de crescimento espiritual Começou na terra Desde a década de 60 De 1960 Uma transição Quer dizer As pessoas que vão desencarnando Que vão Entre aspas Morrendo Né? Vão sendo selecionadas Ó Esse aqui já conseguiu assimilar Os preceitos que Jesus ensinou Então esse aqui está pronto Para essa fase Ah, esse aqui não A gente vai deixar do outro lado E assim por diante Foi acontecendo Tá? Isso é exatamente O que Jesus falou De separação do joio Do trigo Ou seja O bom grão Do mau grão Ou então A gente pode falar Entre ovelhas E bodes Ou ovelhas e lobos Como vocês quiserem Separando os justos Dos injustos Os bons Dos maus Os benevolentes Dos malevolentes Tá? E isso foi acontecendo Nesse ritmo A gente não sabe Porque as pessoas Vão morrendo naturalmente Morte natural E aí em vez de voltarem Para a Terra Para aprenderem mais Já tiveram a sua última chance E aí O que que acontece Com essas pessoas? Bom Essas pessoas Elas vão ser mandadas Para um outro planeta Afinal É idiotice A gente pensar Que com tantos planetas Nosso sistema solar Só o nosso planeta É povoado, né? Um outro planeta Em outro sistema Tá numa fase Muito mais atrasada Que a gente Então assim Hoje a gente aperta Um botão A gente acende a luz A gente Gira uma engrenagem Sai água A gente tá com fome A gente não vai caçar A gente vai até um mercado E compra Ou até liga Ou digita uma coisa No celular E vem alguém te trazer comida Na porta da sua casa Nesse outro local Não vai ser assim O ranger de A dor e ranger de dentes Que Jesus falou É na verdade As dificuldades De um mundo primitivo Pensa na época Inicial do homem Época que ainda Morávamos nas cavernas Época que tínhamos Que caçar com clavas Que não tínhamos Nem sequer descoberto Como utilizar o fogo Esse é o local De exílio Aí vocês vão pensar Nossa, mas isso aqui É horrível É uma punição Não, na verdade Isso é uma amostra De misericórdia divina Porque pensa bem Se você ficou Dois mil anos aqui Vivendo várias vidas E você não aprendeu ainda Não é assim Que você vai aprender Você vai ficar mais Quatro, cinco, seis mil anos Então através Das dificuldades Desse outro mundo Mesmo a pessoa Que odeia As outras pessoas Imensamente Ela vai ser obrigada A se unir com os outros Porque vai ser uma questão De sobrevivência Se você não trabalhar junto Num ambiente que é perigoso Você não vai conseguir sobreviver Você não vai conseguir alimento Não vai conseguir abrigo Não vai conseguir roupa E aí essas pessoas Vão aprendendo lá Tá? E como é que vai ser feita Essa transição? Bom Nós já sabemos Que as pessoas Como eu expliquei Já vem sendo selecionadas Através da morte natural Porém O que Nostradamus falou Que é a questão de Um astro celeste Muito grande Ou seja Um asteroide Um meteorito Eu não sei direito Qual é a classificação Eu não estudo muito Astrologia pra saber Mas enfim Um corpo espacial Enorme Vai passar pela Terra Ali por 2060 2070 Pode ter variações Os cientistas Eu vi uma matéria Que os cientistas Já detectam Que vai ter Um corpo celeste grande Que vai Se aproximar Do sistema solar Nessa época Só que os cientistas Calcularam Que ele não vai chegar Perto da Terra Tá? Então por isso Eles não se preocuparam E é exatamente O que Nostradamus falou Que os astrônomos Da Terra Vão interpretar De outra maneira Por isso Ninguém vai estar preparado O que vai acontecer? Digamos Que esse meteoro Esse asteroide Esse corpo celeste Ele vai Fazer uma Aplicar uma força De atração Somente nas pessoas Que ainda não estão Preparadas Para viver uma próxima fase E essas pessoas Vão ser levadas Para esse local de exílio Para aprenderem Pensa que não é uma punição É tipo assim Eu estou Eu fiz a segunda série E aí eu fui para a terceira série Mas um amigo meu Que estava na segunda E rodou Não pode ir para a terceira série Porque ele não aprendeu ainda O que precisava Então ele vai fazer A segunda série de novo Só que o nosso planeta Não vai ser mais Uma escola de segunda série Ele vai aumentar de nível Até agora Nós tínhamos A escola do amor A escola do perdão E estávamos em uma fase De provações e expiações Ou seja De provas E de sofrimentos Que são nada mais Nada menos Do que lições Que nós precisávamos aprender A partir Do século que vem Né A partir de 2100 Nós vamos estar já Numa era Que é uma era Desenvolvimento espiritual Ou seja Ao invés de apenas Desenvolvermos o amor A paz A caridade A união E é claro Que a gente vai ainda Aplicar isso A gente vai começar A aprender sobre os potenciais Do nosso ser Vocês lembram O que Jesus dizia Vós sois deuses Vocês poderão fazer O que faço E muito mais Nós vamos começar A aprender essas coisas Claro A gente não vai chegar rápido No nível de Jesus Jesus está No nível de escravotiva Sim E a gente está aqui Tá ligado Quase nem vendo o gráfico Mas a gente vai aprendendo A gente vai se desenvolvendo E aí O que vai acontecer Nessa nova fase Vocês acham impossível A humanidade melhorar Né E nas atuais condições Eu concordo com vocês Só que a diferença É que as pessoas Que vão nascer aqui São outros espíritos São seres que já evoluíram Então todos os seres Aqui que estão atrasados Que estão prejudicando Os outros Tipo o aluno baderneiro Que está fazendo barulho Enquanto o professor Explica Enquanto o cara Que está sentado na frente Quer prestar atenção Vão ser retirados E aí o ensino Pode continuar E esse cara Vai para uma escola Que é mais adequada Para ele Então é basicamente Isso que vai acontecer Mas aí você vai me perguntar Mas quais são os critérios? Qual é o critério Para definir Quem vai E quem fica? Olha Essa resposta Eu não tenho exata Porque não é Não é permitido Ao homem saber disso Não é permitido Saber todos os detalhes Mas eu fiz Alguma série de coisas Eu até botei No meu notebook aqui Para explicar O que que Vai ser avaliado Bom Vai ser avaliado O sentimento de amor E de caridade Que nós temos no coração O sentimento de amor Que nós temos Um pelos outros Vai ser avaliado Quanto nós conseguimos Perdoar E se nós ainda temos Inimigos E conflitos aqui Ou seja Se você odeia alguém Se reconcilia agora Ou perdoa essa pessoa No seu coração Porque isso vai ser Uma coisa Que vai pesar Nesse momento Você vai Ser considerado A sua inveja Inveja é uma coisa Muito perigosa E ela é bem sorrateira Todo mundo está sempre Com inveja de alguma coisa A gente tem que se cuidar Muito com relação a isso E a maledicência O que que é a maledicência? É a fofoca É falar mal dos outros Por exemplo Eu chegar para você Ah você viu Sei lá Que o Roberto Foi lá E ele traiu A Maria Ou sei lá Você viu que aquele cara lá Fez uma coisa errada Ou você viu Nossa como esse cara é vagabundo Como esse cara é feio Como esse cara não sei o que Essa espécie de julgamentos Que a gente já sai Condenando a pessoa Vai ser considerado E é claro que não vai ser bom Se você fizer isso sempre E a gente faz Sem perceber Nós temos também A ganância E o apego Acessivo Acessivo Aos bens materiais Porque nessa nova fase Não vai ter Essa questão de capitalismo Não vai ser nem capitalismo Nem socialismo Basicamente As pessoas vão trabalhar E elas vão ter O que precisam E claro Haverá mérito Entre uma pessoa Que trabalha mais E outra menos Mas como todas Vão ter consciência Que se elas não trabalhar Em nada Se produz Todo mundo vai ter Condições dignas de vida Todo mundo vai ter A educação Alimentação A saúde E sim Eu sei o que vocês Estão pensando Esse cara está louco Isso é impossível De acontecer Olha o mundo como está Mas como eu expliquei Vocês só pensam assim Porque vocês estão considerando Que as mesmas pessoas Com a mesma mentalidade Vão estar aqui no planeta E não é isso que vai acontecer Vão ser pessoas Que já aprenderam Já falei Nós somos eternos A nossa vida é infinita Ela não acaba Com o desencarne E esses seres Já aprenderam E já são pessoas Muito melhores que nós São pessoas com muito mais amor No seu coração Muito mais luz E esses seres É que vão transformar o planeta E aqui ó Importante Não vão ser considerados Não vai ser considerada religião Nem crença Nem posição social Nem se você tem dinheiro ou não Nem se você tem fama Se você inventou isso Se você inventou aquilo Nada disso vai ser considerado Ou seja Não importa se você é ateu Se você é judeu Se você é cristão Se você é Sei lá Um bandista Se você for da religião E da congregação Que você for Isso não vai ser importante Você não vai ser medido Pelas suas crenças Assim como não faz diferença Sua aparência física Se você é alto Se você é baixo Se você é branco Se você é preto Se você é amarelo Se você é rosa Tipo Kirby Se você é gordo Se você é magro Não vai ser considerado isso Nem se você tem dinheiro Ou se você não tem Simplesmente As suas ações A sua ação E a sua forma de pensamento É que vão definir Se você está pronto Para a próxima série Ou não E quais são os elementos Que digamos Nós temos que tomar cuidado Que nós precisamos trabalhar Para estarmos à altura Né? Dessa nova fase Porque galera Nessa nova fase Não vai acontecer O que acontece hoje Claro Não vai ser do dia para a noite Vão ser necessárias Algumas décadas Talvez até séculos Para isso se adequar E ficar perfeito Mas Nós não vamos ter mais guerras Nós não vamos ter mais pessoas Matando Assaltando Nós não vamos ter mais pessoas Consumindo drogas E se afundando em vícios Nós não vamos ter mais a miséria Até mesmo as doenças Vão começar a sumir E vão ser achadas curas Porque a doença É uma ferramenta De ensinamento Para as pessoas Esse é o valor da dor Então Vão ser uma série de coisas Que vão ser melhores E eu sempre penso assim Cara Eu sei que é difícil A gente mudar agora Eu sei que é difícil A gente ter atitudes corretas Num mundo tão conturbado Em que os valores Se inverteram Onde O cara que é honesto É otário E o cara que é esperto É o cara que é Desonesto O cara que rouba O cara que leva vantagem Em cima dos outros Mas Para mim vale a pena Viver uma vida assim Tentando me melhorar E depois Colher o que eu plantei Lembra-se Lembrem-se pessoal A semeadura é opcional Mas a colheita É obrigatória Ou seja Tudo que você fez Você vai resgatar Eu fiz vídeo também Sobre isso Todos os links Estão ali na descrição Então Como é que a gente Pode passar A outra questão Que nos prende aqui na Terra Os vícios Então eu vou enumerar Só alguns Para vocês saberem E calma Que eu já vou explicar Qual é o nível De cada um deles Não é que todos eles Ninguém possa fazer nada Porque senão seria Condenar as pessoas A uma vida Que seria triste Para elas Bom, então vamos lá Vícios do corpo e da alma Crack Maconha Cocaína LSD Cigarro Álcool Jogo de apostas Sexo Guerra Ódio Todos esses vícios Existem pessoas viciadas Em tudo isso As pessoas que estiverem Viciadas nessas questões Viciada quer dizer Não consigo É mais importante Que tudo na minha vida Isso aí Essas pessoas Não vão conseguir Passar para o outro lado Porque por mais Que elas amem Por mais que elas Tenham caridade no coração Elas vão estar presas Vão ser pontos de ligação Imagina que você tem Uma corrente no seu pé E que está prendendo você Você não vai conseguir Ficar na atmosfera sublime Então você vai ser atraído E vai ficar preso Nesse astro Que vai passar Tá Eu sei que é bem absurdo Eu falando isso para vocês Por isso eu peço Que vocês pesquisem Raciocinem E se orientem Porque vocês não devem Aceitar o que uma pessoa Fala de primeira Vocês tem que pensar Sobre isso Se vocês acharem Que eu sou um cara Que sou louco Que estou falando besteira aqui Cara é muito bom Porque vocês pensaram Se vocês olharem Para mim e acharem Que eu estou falando Coisa certa Que bom Vocês pensaram Agora nunca deixem De pensar e raciocinar Por favor Nunca deixem ninguém Dirigir a vida de vocês Nunca deixem ninguém Convencer vocês Que isso é o certo E isso é o errado Você que tem que aprender Com isso E não os outros Que tem que te impor Tá Mas olha aqui O que a gente tem que trabalhar Temos que trabalhar Diariamente A nossa reforma íntima Ou seja Melhorar nossos valores Sermos pessoas mais amorosas Mais caridosas Com menos inveja Tudo que eu já falei E que Jesus passou Nós devemos aprender Com as experiências do dia a dia Aproveitando sempre Para crescer Essa é uma oportunidade De evolução E aprendizado Então aproveite todos os dias Vigiar-se constantemente Isso é muito importante Vigiar-se constantemente Para não julgar os outros Sem condenar as pessoas Então assim Não fique julgando Os atos das outras pessoas Porque você não conhece A vida dela Você não tem o direito De julgar as pessoas Você não sabe Pelo que a pessoa passou E porque ela está fazendo Determinada coisa Então vamos começar A nos concentrar Na nossa vida E parar de julgar dos outros Que isso vai ser muito bom Vai te trazer uma paz Muito grande No seu interior Bom Temos também Fazer o bem De maneira amorosa Despretenciosa E para todos Ou seja Você vai fazer o bem De uma maneira Que não é uma obrigação Você está fazendo Porque você gosta Das pessoas E você quer elas bem E você não vai cobrar Nada em troca Você não vai humilhar A pessoa No seu ato de caridade Você vai fazer algo Porque você realmente Quer ajudar Uma pessoa Que você vê Como seu irmão Como seu semelhante Afinal Todos somos seres humanos Aqui Também Começar a ver a vida Com outros olhos Sabe Não ser tão pessimista Se eu falei Que nós somos eternos Então pensa assim Cara Isso aqui Não é a minha vida Isso aqui É uma experiência Então O peso das coisas Fica mais leve Quando a gente encara Que nem Que a nossa vida Na terra Não é o tudo E que a nossa vida Verdadeira Fica em outro local Aí a gente Começa a não sofrer Tanto A gente começa A perceber Que às vezes A gente reclama De coisas Que não seriam motivo Para reclamar E que não importa O pior sofrimento Que você passar Vai te ensinar Alguma coisa E não se preocupa Se a sua vida Foi difícil aqui Mas se você soube Enfrentar Você vai colher Tudo do outro lado Então vamos parar De reclamar E vamos aprender Sem pensar Que o nosso único objetivo É material Sem pensar Que o meu objetivo É só Ser milionário Ser presidente De uma empresa Viajar o mundo Ter uma mansão Ter um iate Você pode fazer isso? Claro que você pode Eu não estou dizendo aqui Que a riqueza É condenável Que você não deve Buscar uma vida Melhor para você Mas não coloque isso Como seu primeiro objetivo Nosso primeiro objetivo Aqui é nos melhorarmos Como pessoas Como seres Também temos Esforçar-se para se libertar Dos vícios De substâncias tóxicas Aí eu estou falando Logicamente do cigarro Do crack Da maconha Do LSD Da cocaína De outras drogas Ilícitas O cigarro até é ilícito Ou seja Ele é permitido por lei Mas ele é tão prejudicial Contra essas outras drogas O único motivo De nossa sociedade As pessoas que consomem Cigarro Não cometerem crimes Como viciados Em cocaína e crack É porque o cigarro É vendido em qualquer lugar Experimenta proibir o cigarro Para ver o que vai acontecer Com as pessoas Que são viciadas E antes que vocês falem Que eu sou insensível Eu tenho muitas pessoas Na minha família Que fumam E elas sabem disso Mas elas não conseguem parar Mas tudo é possível Se você tem esforço E com relação Os outros vícios Como o álcool O jogo O sexo E etc Cara Se você fizer isso De uma maneira normal Quer dizer Se não for de uma maneira Exagerada Se você fizer de uma maneira Saudável Não tem problema Se você quiser Tomar sua cerveja No final de semana Numa balada Você pode tomar Nenhum problema com isso Desde que você não passe mal Você não fique vomitando Ou vira um alcoólatra Relação sexual Não tem problema também nenhum Cara Se você tá com uma pessoa E você tá fazendo isso Consensual Que você sente Alguma coisa pela pessoa Algum carinho Você pode fazer isso O problema é Se você começa A contratar prostitutas Pra você ter prazer Você começa Tipo assim Você transa com a pessoa E no outro dia Você não olha nem na cara dela Aí sim eu chamo de vício Eu chamo de um desequilíbrio E mesma coisa Jogo Cara Sei lá Se você gosta de jogar poker De vez em quando E apostar um dinheirinho Você pode fazer isso É a sua diversão Só não se perca nisso Tá ligado? Tem tanta gente que se perde Por causa dos jogos de azar E acaba deixando a família Na miséria Então tudo é uma questão De equilíbrio Existem coisas Que não tem como ter equilíbrio Por exemplo Eu nunca vi alguém Conseguir usar crack De uma maneira equilibrada Eu não vi isso Porque essas drogas São muito fortes Agora o álcool Por exemplo Que é uma coisa Relativamente mais leve E outros vícios morais Digamos Outras coisas que você faz E que poderiam ser condenados Por outras religiões Por outros cultos Eu não acho Eu acho que é só você fazer De uma maneira normal Mas pessoal Então a transição planetária É essa limpeza Como eu disse Ela vai acontecer Até o final desse século E o importante Não é você largar tudo Que você está fazendo Meu Deus Agora é a transição Então eu tenho que mudar tudo Cara Continua vivendo a sua vida Estuda Trabalha Fica com quem você ama Joga seu videogame Assiste a sua TV Mas cara Procure se melhorar Não entra nessas vibrações De ódio De tristeza Sabe As pessoas às vezes Ficam assistindo programas Tipo Como o do Marcelo Rezende Como o do da Atena Que é só tragédia Que é só morte Só notícia ruim Na política Aqui e ali Cara isso não vai te ajudar Isso vai te piorar Você fica com uma energia Que é uma droga Se você fica assistindo Essas coisas Então procure viver Uma vida mais saudável Trate bem as pessoas Tente se libertar Dos vícios Faça o bem Sem esperar Então você não vai ter Que se preocupar Cara E pense assim Mesmo que você Não consiga passar agora E eu me incluo nisso Porque ninguém Aqui na Terra Pode garantir Que vai passar Ninguém aqui Tem condições de dizer Mesmo que a gente Não passar Nessa Nós não passarmos Nessa seleção Nós já evoluímos E como eu disse Que nós somos Somos seres imortais O nosso tempo Nesse outro planeta Vai ser menor Porque a gente aprendeu A maior parte das coisas Que precisava Digamos assim Que é medida em porcentagem Precisava de 70% Pra você Precisava de 70 Pra você passar E você tá em 60 Você só vai ter que aprender 10 Agora se você tivesse em 20 Você tem que passar Muito mais tempo Lá aprendendo de novo Então cara Fiquem tranquilos E reflitam sobre o que eu falei Pesquisem Pesquisem sobre transição planetária Sobre nova fase planetária Sobre era de aquário E vejam Vejam se faz sentido Pra vocês Mas por favor Pensem primeiro Não deixem que os dogmas De vocês Ou que O ceticismo De vocês Interfiram no processo De pensamento Avaliem Se não prestar Pra vocês Vocês descartam E se prestar Vocês pensam Ok? Bom pessoal Mas é isso aí então Espero que esse vídeo Não tenha ficado muito confuso Acho que ele ficou um pouco longo Deixei na descrição ali Todos os meus outros vídeos Sobre esses assuntos Pra você entender melhor O que eu expliquei Porque pra esse vídeo Eu tentei explicar Pra quem não tinha visto nada Mas vai ser mais fácil Entender Se você assistir os outros também É isso aí então galera Esse livro Esse livro Esse vídeo Tá com a licença liberada Então você pode Colocar em qualquer lugar Compartir no seu Twitter No seu Facebook No seu canal Se você quiser Claro né A licença está liberada Você pode upar no seu canal E essas coisas E agradeço demais A todos que me acompanharam Muito obrigado E até mais Muito obrigado pessoal Fui!